De uma forma geral, quanto mais elevado o padrão vibracional da pessoa, menos amigos ela tem. É porque é uma questão de atração mesmo. Então, quanto mais você vibra em uma frequência mais alta, fica mais difícil para você ter pessoas ao seu redor que ressonem com você, que reverberem igual e que sejam atraídos até você. Infelizmente, a gente sabe que a maioria das pessoas ainda vibram em um padrão um pouco mais baixo. Então, assim, generalizando, aquelas pessoas que são muito sociáveis, que têm muitos amigos, que em termos de quantidade, não de qualidade de amizade, essas pessoas vibram mesmo em um padrão mais baixo. É lógico que tem exceções, mas quanto mais você eleva a sua frequência, mais seletivo você vai ficando. Então, não se espante caso isso aconteça. Está no caminho certo e as pessoas certas vão chegar até você.